E aí manos, aqui é o Patofi, tô aqui com o Sterinho jogando, Evolve, o Ioninha tá no teste com nós, mas não tá jogando não. Eita porra. E aí manos, e aí manos. Eu não sei jogar com monstro, velho, nossa eu tô muito tenso. E aí manos. Meu Deus do céu, o Sterinho fudeu. Agora eu vou chegar bem perto de vocês e vou falar assim ó. E aí manos. E aí monstro. O monstro tá de monstro, o Sterinho tá de monstro. É, aí ó, respondeu a sua pergunta, dá pra cair, por mais que eu te empalhe. Ih, caralho, como é que fala aqui no chat? O G, G. Aí, ô o Pati, vamos comer o cu dele mano. Esse cara tá falando com você? Tão, tão. Socorro, cuzão, eu tô muito em choque tio. Desceram, desceram, desceram da live, o Sterinho vai dar a calma, o Sterinho, filha da puta. Ih, dá a calma, quero que eu foda aí, vai correndo aí. O Sterinho de Troia mano. Aí, o Pati não sabe jogar de monstro não mano, dá pra comer ele certinho. Ai meu Deus do céu. Aí, o cara tá falando que tudo bem é ruim mesmo, tá de par. Ó, que isso é ruim mesmo, cuzão. Então galera, a gente tá jogando Evolve, Evolve tá de graça agora. É um jogo, mano, que já foi considerado Triple A. Vencedor de vários prêmios da E3. Aí, como o jogo meio que foi um fracasso, na época que ele era pago, os caras desencanaram e decidiram fazer ele ser free to play. Eu tô ouvindo barulho, o Sterinho, caralho. Tô ouvindo barulho não, Pati. Eu queria saber se o que aconteceu. E aí galera, eu tô de monstro. A gente jogou duas aqui, eu e o Sterinho, eu queria gravar pra vocês, mas a real é que a gente passou vergonha, porque a gente pegou um filme horroroso. Ih, se fudeu, se fudeu, vai dar de frente com nós. Oh, caralho, agora eu perdendo. Ué? Dibrei! Ô louco, bicho, mas isso aí é o que eu chamo de dibre, meu. Ai, eu tô com o cu na mão aqui, viado. Ué, sumiu as pegadas, a gente tava vendo ele, mano. Eu fui rastreado pelo scanner planetário, fudeu. Agora dá pra correr, calma. É só um monstrinho muito maneiro. Galera, é o seguinte, eu tenho que primeiro subir até o nível 3, pelo menos o 2, pra aguentar na porrada com os caras. Mas o ideal é eu pegar nível 3, pra que eu possa fazer o meu objetivo, que é destruir o núcleo da base deles ali. Se eu matar os moleques, eles podem reviver. Eu sei, eu tô tentando o jogo, fica calmo. Eu vou perguntar pra ele onde ele tá. Onde você tá, Pati? Tomar o teu cu. Tomar o teu cu. O cara que tá jogando de trapper, ele não sabe jogar, porque ele não dá o 4. Aê, cuzão. Agora ele aprendeu. Eu tô comendo ainda, cuzão. Eu preciso subir pelo menos pro nível 2, pra enfrentar vocês. Se eu pegar vocês nível 1, eu tô fudido. Sobe, caralho. Ih, ele não escala. Ele não escala, sério? Puta, que monstro idiota. Vai, pega. Ah, não dá pra comer passarinho, velho. Puta, eu assustei os pássaros. Caralho, agora que eu me liguei que eu não podia ter assustado os pássaros, mano. Se fudeu, se fudeu. Eu assustei outros pássaros, mano. Socorro. Sai, para de bater, filha da puta. Vai, te ver. Ah, esperinha, você vai vir só assim, não é, mano? Aqui, eu devo. Ah, perdi, eu botou errado. Caralho, a gente já te perdeu de novo, mano. Eu tô escondidinho de novo, gente. Preciso pegar um de cada vez. Se eu pegar um de cada vez, os caras não têm chance, entendeu? Ai, socorro, meu Deus do céu. Ele fica paradinho, mano. Ah, os caras... Cadê esse miserável? Me viu. Vamos aí pegar esse robôzinho. Já era, GG robôzinho. GG robôzinho. Vem, cuzão, não foge não. Não foge não, seu lixo. Lixo, lixo, lixo. Encole fogo, filha da puta. Caralho, eu sou muito matador de robô, cuzão. Quero ver, quero ver, quero ver. Vem, Staninho, vem você também, Staninho. Eu não vou sair de perto desse maluco, nem fodendo. Caralho, já dá pra meter uma torreta aqui, cuzão. Poxa, assalto eu não aguento não, velho. Cara, é muito forte. Galera, na minha build, eu fortaleci um dos meus ataques aqui. O ataque tá no meu 3. Eu não vou falar em voz alta, eu pensaria em não escutar, mas... Caralho, todo mundo morreu. Hunter, return to the dropship. Eu recomendaria vocês fugirem, na real. Ai, até aqui, tá. Tô foda, tô foda. Puta, tá chegando reforço pra me pegar. Sério, isso? Esse assalto não morre, mano. Que merda. Tomei no cu. O Therio levantou o amiguinho dele ali ainda. Olha que beleza. Tomei no cu. Vou matar o Therio, seu trouxa. Pega a mão de ser babaca comigo. Pega a mão de ser babaca comigo. Pega a mão de ser babaca com o patoff. Porra, eu não vou aguentar essa treta. Eu vou precisar fugir, que merda. Caralho, agora que eu lembrei que eu sou muito mais rápido que vocês. Tipo, eu tô brigando pra caralho. Que idiota. Eu vou correr, mano. Vem pra treta. Vem pra treta. Vem, por quê? Aí, ó. Agora o assalto se fodeu já. Agora eu vou comer esse filha da punta também. Filha da punta. Filhas da punta. Filhas da punta. Todos vocês filhas da punta. Vai morrer todo mundo nessa porra. Corre na esterinho. Corre na esterinho, seu bicho. Falou pra vocês. Cai, mano. Vem, vem me salvar aqui. Ele não vai vir aqui, não. Vem me salvar. Vai, faz a cara aí, esterinho. Ah, dane. O monstro evoluiu. É que eu tô falando que você não sabe jogar pro meu time animar. Mas a gente já tá evoluindo. Nossa, eu estuprei o maluco aqui, cuzão. Eu estupei o maluco, cuzão. Ele até teve que correr. Nossa senhora. Vai os dois aqui, viado. Foge não, esterinho. Foge não, esterinho online. Puta, eu preciso de minha armadura também no meu pulo. Foge não, esterinho online. Fique bem, esterinho online. Vamos escudir. Nossa, a minha investida é forte demais, mano Caralho, o monstro venceu O monstro matou todos os caçadores Galera, fazer o que, né? Nível 2 Foi bom vocês verem como funciona o monstro Porque agora no próximo vídeo A gente vai do mesmo time O bagulho vai ser louco O jogo tá de graça na Steam É só entrar lá pro Evolve Stage 2 E baixar, que é de graça E jogar, e tem muito BR O jogo tá sendo muito baixado, muito bem avaliado E é de graça, então vale a pena Enfim, espero que tenham gostado Deixa o seu joinha se você quiser mais Revolve o seu comentário também que eu trago Beijinho, até a próxima É nóis, fui